10 perfumes da Tera Cosméticos que eu levaria para toda a minha vida. Separei hoje uma lista incrível com os top 10 perfumes dessa marca. Tá curioso pra saber quais são as fragrâncias? Fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. O mais importante de tudo isso é você se inscrever no meu canal porque nós estamos aqui na meta dos 150 mil inscritos. Então se inscreve aqui, é muito importante. É o seguinte, galera. No vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês 10 fragrâncias da Tera, né? Que eu vou descrever de forma mais objetiva. Então eu não vou me pegar tanto aqui a detalhes. Vou falar algum detalhe ou outro. Mas pra quem quiser saber detalhes completos da fragrância, por exemplo, como projeção, fixação, nota por nota, ocasiões. Ou seja, antes de comprar o perfume, de tomar a sua decisão final, assista às resenhas, tá? Vou deixar passando aqui em cima uma playlist que eu fiz chamada Resenhas de Perfumes. Nessa playlist eu vou explicar todos os detalhes do perfume, tá? Então eu recomendo que antes de você comprar, assista à resenha com mais especificações a respeito das fragrâncias, beleza? Bora então começar essa lista? Eu quero começar aqui com o perfume que é novo na minha coleção. Quero já começar aqui adiantando que eu não tenho resenha desse perfume ainda. Mas todos os perfumes que eu vou mostrar aqui hoje, alguns daqui, acho que uns 3 ou 4, não tem resenha porque chegaram um pouco mais recentemente. Porém, em breve teremos, beleza? Vou falar um pouquinho mais desse cara então aqui pra compensar a falta da resenha. Esse é o Taurus da Tera Cosméticos, inspirado no Pure Malte da Casa Mugler. Gente, que perfumaço! O Pure Malte é um perfume que traz essa nota de malte, como o próprio nome já diz. Então ele é um cheiro que remete a um copo de uísque, né? Um cheiro muito boêmio, muito noturno, muito elegante e também narcótico, viciante. Além disso, ele traz aquele patchouli, que é um clássico DNA da linha Mugler. Pra você que curte essa fragrância, pra mim, um dos melhores perfumes importados designers, você tem que conhecer este Taurus aqui. É uma inspiração de muita qualidade, com muita similaridade. Esse cara é tão bom, que ele chegou pra mim, vou borrifar ele aqui, ó. Ele chegou pra mim recentemente. Uau, uau! Mas eu gostei tanto dele, que eu já trouxe pra essa lista dos perfumes da Tera que eu levaria para toda a minha vida. O cheiro é muito top, galera. Nos testes que eu fiz, a performance, fixação, projeção, foi muito top também. Mais de 10 horas de fixação, projeção de 3 horas, moderada pra alta. Uma bomba, tá? Um perfume muito top, muito cheiroso e com excelente performance. Em breve, teremos resenha completa dele. E o próximo perfume da nossa lista é o Delos, inspirado no Spice Bomb, da marca Victor & Rolfe. Gente, esse foi o primeiro perfume inspirado no Spice Bomb de Victor & Rolfe, que eu consegui. Nunca tive nenhum inspirado, nenhum contratipo. E olha, esse perfume aqui me surpreendeu. Apesar de eu não ter um frasco do Spice Bomb atualmente, infelizmente, esse é um cheiro que eu sou apaixonado e que eu usei muito no tempo que eu trabalhava em lojas de perfumaria. O nome Spice Bomb, né, Spice, traduzido para o português, a gente teria algo mais próximo de especiarias, tá? Temperos, especiarias, algo nessa linha. Especiarias seria o mais correto. E esse perfume, ele traduz muito bem a palavra especiarias. Ele tem uma nota de páprica que é simplesmente maravilhosa. Eu sou muito fã de páprica, até mesmo na culinária. Ele traz também, gente, pimenta rosa de muita, muita qualidade. Um toque de açafrão também. Então, três especiarias que dão um aspecto super diferente. Ele traz um toquezinho de vetiver na base com couro e um tabaco que, nossa, gente, é um dos melhores perfumes, assim, designers. E esse inspirado teve muita qualidade. Nós teremos resenha desse cara em breve, mas quero recomendar desde já que você conheça. Um perfume quente, bombástico, sexy, nossa, muito top. E diferente, exótico, fora da curva, fora do radar, beleza? Continuando aqui, como falar de Tera e não falar de Lodge, né, gente? O Lodge é inspirado no Versace Pour Homme. Pra mim, gente, um dos melhores perfumes frescos que existem, né, o Versace Pour Homme. E o Lodge traz uma inspiração de excelente qualidade. Uma fragrância muito cítrica, muito confortável, aconchegante, versátil. É um perfume que se encaixa em vários tipos de ocasiões. Pro trabalho, pra um passeio no shopping, pro dia a dia. Vai com tudo. É muito cheiroso e é muito elogiado. E agora vamos falar de um perfume, gente, que... Esse cara aqui, ó, vou até borrifar ele. Vou até borrifar aqui, ó. Ah, gente. Uau, uau. Esse cheiro é muito top, gente. Esse daqui é o Liber. Perfume inspirado no Y, ou Y, de Yves Saint Laurent. Uau. E essa é a nova fórmula com mais similaridade. Ficou realmente muito bom. Vou até borrifar ele aqui, ó. O Liber, o Y, de Saint Laurent e o Liber, são perfumes, assim, muito frescos, tá? Que tem uma nota de aldeídos que é fantástico, né? Um acorde aldeídico que traz um cheiro de esterilizado, de limpo, de luminoso. Fora isso, ele tem muitas notas cítricas também. E traz uma notinha de ambergris na base, galera. Com incenso, madeiras, abeto. Olha, é um perfume muito complexo, com notas frescas, com notas limpas e também uma base amadeirada, com alguns toques esfumaçados. Esse perfume ficou espetacular, bem similar ao Y, de Saint Laurent. E olha, uau. Pra quem gosta desse perfume, tem que conhecer esse inspirado aqui. Esse, com certeza, eu levaria para toda a minha vida. Vale muito a pena. Agora eu trouxe aqui duas fragrâncias, tá? Da linha Tera. Um deles é o Volcano Tradicional, o outro é o Volcano Gold. E eles praticamente vão ser apresentados juntos aqui, tá? O Volcano é inspirado no Polo Blue que você tá vendo aqui. E hoje, pra mim, o Volcano é o melhor inspirado no Polo Blue que existe. Tem muita qualidade, muita similaridade. O Polo Blue é um dos perfumes que eu mais gosto na vida, né? Tem aquele manjericão fresco na abertura, tem um toque de frescor, tem uma basezinha com nota de suede, que é um couro meio camursa. É um perfume espetacular. Fresco, versátil, muito elogiado, assinatura. É um perfume que, ao mesmo tempo que ele é executivo, dá pra você usar pra um escritório. Ele é muito bom também pra encontros românticos, rende muitos elogios, agrada facilmente as mulheres, é fantástico. O Volcano é o melhor inspirado no Polo Blue que existe no mercado, eu gosto demais dele, é muito top. E nós temos aqui o Volcano Gold, que é a inspiração feita, é baseado no Polo Blue Gold Blend, que traz todo esse DNA do Polo Blue que é maravilhoso, com o adicional da nota de incenso, que traz uma pegada mais esfumaçada, mais misteriosa, muito mais sensual também para o perfume, né? Eu sou muito fã do Polo Blue Gold Blend, é o que eu mais gosto da linha Ralph Lauren, justamente porque traz grande performance, fixa muito, projeta muito, é uma fragrância extraordinária. E o Volcano Gold conseguiu pegar muito bem essa inspiração, trazendo muita qualidade aqui também, beleza? Continuando aqui, nós temos o Hazor, gente, que é inspirado no Armani Cold. Tá aqui um perfume que tem muito frescor na abertura, com a nota de limão siciliano, deixa eu só ele focar pra vocês verem aqui, ó, os frascos são bem bonitos, tá? Então, como eu dizia, é um perfume que traz limão siciliano na abertura, muito limão siciliano, e ao mesmo tempo que ele tem esse limão, na base ele tem couro, fava tonka e um toque também de flor de oliveira, né? É uma fragrância super quente, super sensual, muito confortável e ao mesmo tempo com frescor, com esse frescor cítrico do limão na abertura. Muito bem equilibrado, se encaixa em vários tipos de ocasiões e é muito elogiado também pelas mulheres. Esse Hazor é top, vale muito a pena conhecer. Dois perfumes agora aqui inspirados na Chanel. Um deles é o Novo Amorgos, que eu usei aqui quase metade do meu frasco, muito top. Pra mim, é o melhor inspirado no Blood Chanel, que existe, muita qualidade. Pra quem gosta do Blood Chanel, um perfume super hype, tá? E quer conhecer um inspirado muito top, com excelente performance, indico muito o Novo Amorgos. Tenho resenha completa dele no meu canal e com certeza esse daqui é o meu inspirado no Blood Chanel predileto. Um outro perfume que é inspirado na Chanel é o Baco, inspirado no Allure Home Sport, que é um dos meus perfumes preferidos. Abertura cítrica, acorde oceânico e base com baunilha e fava tonka. Frescor esportivo com sensualidade e um toque quente na base, muito top. Pra finalizar, o Cabool, que é novo também na minha coleção, chegou pra mim recentemente. Estou fazendo mais testes nele pra fazer a resenha pra vocês logo, logo. Uau! O cheiro é maravilhoso, gente. Ah, esse daqui é um inspirado de muita qualidade no perfume La Nuit de L'Homme, da casa Saint Laurent. O cardamomo muito aparente aqui na abertura, um toque quente, adocicadinho, sabe? Esverdeado, quente, especiado e adocicado ao mesmo tempo. Uau! Delicioso, com muita lavanda aqui. Uau, gente, fantástico. Cardamomo e lavanda muito evidentes. Uma fragrância maravilhosa, com uma inspiração incrível no Yves Saint Laurent, lá no Yves de L'Homme. Em breve, teremos uma resenha completa desse perfume aqui, que é uma fragrância super top também. Um perfume confortável, muito bom pra encontros, tá? Ele é super romântico, muito elogiado e, ao mesmo tempo, é um perfume aconchegante. Um perfume que te faz se sentir bem perfumado, sem incomodar as pessoas do lado. Muito bom pra escritório, pra momentos que você esteja próximo de pessoas, né? Momentos que você precise de algo um pouco mais intimista, mas que, ao mesmo tempo, é muito elogiado. Essa foi a minha lista especial com 10 perfumes da Tera, que eu levaria para toda a minha vida. Fragrâncias espetaculares. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Quais pra você são os melhores perfumes da Tera? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber que perfumes você levaria para toda a sua vida da marca Tera Cosmetics. Comenta aqui, que eu tô ansioso pra descobrir. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!